E aí Alex, bem legal, tipo granada mano, tira o bico, taca aqui, explode, pum, mais uma Ike Kika Kika sem parar, Ike Kika 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 O60 hora pra acabar, Ike Kika 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 sem parar Ike Kikika kika, O60 hora pra acabar, Ike Kika Kika ela fica na pica, vai escorrega ela senta na pica com a amiga vai escorrega Ela quer botar, ela quer botar, ela quer sorrada Depois que eu botar ela fica apaixonada Dona quer sorrada, ela quer botar, ela quer sorrada Depois que eu botar ela fica apaixonada Tentera picó, tentera picó, tentera picó, tentera picó Vai mal de toro, não pode parar Vai senta na picó, senta na picó, senta na picó, senta na picó Na picó, vai mal de toro, não pode parar Vai senta na picó, senta na picó, senta na picó, senta na picó Na picó, vai mal de toro, não pode parar Vai pica, 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 sem parar Kika, 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 kika sem parar Kika, 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 oi sem ter hora pra acabar Ela senta, ela kika na pica, vai Escorrega, ela senta, ela pica com a amiga, vai Escorrega, ela senta, ela kika na pica, vai Escorrega, ela senta, ela pica com a amiga, vai Escorrega Ela quer solta, ela quer botar, ela quer solta Depois que eu botar, ela fica apaixonada Dura que é socada, dura que é botada, dura que é socada Depois que eu voltar, ela fica apaixonada